Ok, aqui eu vou falar sobre ler sem entender nada. Seria uma estratégia válida ou uma estratégia boa pra adquirir um idioma? E tem uma certa questão que eu já fiz isso no começo, quando eu fui aprender russo. Então eu conto sempre esse mesmo fato, né? Eu falei assim, eu já tinha aprendido inglês, já estava falando inglês. Inclusive, o vídeo mais antigo desse canal eu já tinha postado, que é eu mesmo falando inglês. E eu decidi assim, legal, eu vou fazer a mesma coisa pra aprender inglês, pra aprender russo. Aí eu fui atrás, eu pensei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler por autor, ler livros. E assim, eu baixei um documento, na verdade eram vários documentos. Da obra completa do Dostoevsky, aí eu coloquei num programa lá que junta todos os PDFs. E eu não sabia juntar direito, então o negócio ficou um arquivo pesado. Poderia ter feito a mesma coisa e deixar o arquivo mais leve. Hoje eu sei como fazer isso. Mas aí eu fui lendo esse documento. E estava me forçando a ler, tipo, tentava meio que intercalar também um pouco de conteúdo no YouTube. Então eu assistia conteúdo no YouTube em russo, quase sem entender nada. E eu lia lá a parte do documento que eu estava lendo, que era de Dostoevsky, quase sem entender nada. E isso é uma coisa, assim, que é um pouco desanimador de você fazer. Tipo, você lendo o idioma, que você não está compreendendo muita coisa, só algumas partes. E também assistindo o conteúdo em vídeo que eu estava fazendo. E aquilo não estava progredindo também. Então, aí, no final das contas, eu acabei descontinuando isso, certo? Aí eu pensei, não, eu tenho que pegar alguma estratégia mais fácil pra fazer isso daí. Só que a questão é o seguinte. Eu consegui aplicar muito bem essa estratégia no inglês, porque o inglês você não está começando do zero. Você está começando do 60, vamos supor. Eu acho que seria mais ou menos esse o vocabulário compartilhado em inglês. Mas tem alguns dados por aí, né? Que falam quanto que é o vocabulário compartilhado entre os idiomas. Mas, assim, intuitivamente eu posso deixar que é 60%. Enquanto o russo, eu diria que é menos de 10% no começo, porque tem algumas palavras como literatura, que é exatamente como no português. Então, tem muitas palavras que são parecidas com o português ou com o inglês. Então, eu já sabia. Então, eu podia fazer essa comparação. Mas, tinha alguma coisa compreensível, mas não tanta coisa assim. E o que eu vejo? É um negócio difícil de ser aplicado você ler sem entender nada. Mas, esse sem entender nada é entre aspas, porque você vai entender alguma coisa. Você vai entender sempre algumas palavras e frases no meio de todo o conteúdo. Só que o conteúdo em geral, assim, você entende uma porcentagem muito pequena. E isso seria uma estratégia válida para você conseguir adquirir o Joma? Aí, eu acredito que depende, realmente, de como você coloca. Estou explicando bem melhor aqui. Teria maneiras de você estudar o idioma com um input que tem uma porcentagem mais compreensiva? Tem. Só que, ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar como nós adquirimos nossa língua nativa, nós começamos sem entender absolutamente nada. E não tinha nem como traduzir para qualquer outro idioma que já soubesse os porquê não sabiam de nenhum idioma nos primeiros anos de vida. Então, conseguimos adquirir o idioma totalmente pelo contexto, totalmente pela compreensão, compreendendo partes da mensagem. E essas partes da mensagem foram se completando como se fossem peças do quebra-cabeça. Então, é assim mais ou menos que tem o efeito. Então, é assim que, naturalmente, nós adquirimos o idioma. Começamos sem compreender nada. Então, faz total sentido você começar a aprender um idioma, diretamente para engolhar no idioma, mesmo fazendo leitura, mesmo sem entender nada. Só que, no começo, logicamente. Mas, você pode... Hoje, nós temos recursos tecnológicos que você consegue traduzir partes da mensagem e você não fica tudo totalmente perdido. Então, você consegue entender algumas palavras e frases enquanto você está fazendo leitura, mesmo que você não esteja entendendo todo o documento em si. Então, quando eu faço leitura em russa até hoje, eu não entendo completamente o que eu estou lendo, mas eu consigo entender o que é o documento e eu consigo... Meu cérebro, mais ou menos, automaticamente, ele consegue completar os gaps do que está sendo escrito aqui. O que eu estou lendo, no caso. Então, eu estava lendo Fukuyama, que é um autor sociológico, falando sobre nova ordem mundial e tudo mais. Tomara que esse vídeo não fique com aquele selo aqui abaixo, só porque eu falei essa palavra. Mas aí, eu consegui entender o assunto que eu estava falando. Eu estava falando sobre sociologia geral, sobre organizações, sobre Estado. Então, eu tenho várias palavras e frases que eu conseguia pegar no meio de um discurso geral assim. E eu estava aprendendo algumas palavras novas no mim, certo? E, assim, eu consigo imaginar, o nosso cérebro consegue pegar os gaps do que nós não estamos compreendendo, e imaginar o que está por trás daquilo. Se você lê uma história, às vezes, você só entende uma frase. Aí, você consegue, mais ou menos, imaginar o que está acontecendo, de forma automática. Então, o nosso cérebro sempre tenta, de uma maneira automática, preencher as lacunas do que nós estamos compreendendo. Então, quando nós estamos lendo uma história, a gente consegue localizar os personagens, consegue localizar, mais ou menos, o que está acontecendo, e tentar imaginar a história por trás disso. Então, quando eu lia Dostoyevsky, eu já tinha lido em inglês, já tinha lido em português. Aí, quando eu fui ler em russo, não consegui entender quase nada, mas eu sabia, eu conseguia lembrar das cenas que eu já tinha lido em inglês e em russo. Simplesmente, ah, porque eu entendi uma frase lá que eu lembro, que era de uma cena. Aí, eu conseguia imaginar enquanto estava lindo. Então, eu acho que é uma estratégia válida você fazer isso, porque nós adquirimos o Diogo pela compreensão. Só que aí, que eu falei, qual que é a estratégia que você deve utilizar para você não se cansar de fazer isso, porque não é algo que é muito divertido de ser feito. Então, a melhor coisa que tem é você ler, assim como você lê em português, é você compreender 100% do que você está lendo. Então, tem gente que tem dificuldade de ler até mesmo português. Imagina você ler no idioma com menor compreensão. Então, aí tem, isso pode ser extrapolado, assim, para o espanhol, para os idiomas que são mais próximos do português. Se você ler, tranquilamente você consegue compreender boa parte da mensagem, das mensagens que estão ali na sua frente. Então, não se torna algo tão cansativo. Então, eu faço isso daí quebrado em partes. Na época, o que eu tentava fazer, o que eu fiz errado, e provavelmente foi a principal causa da minha falta de consistência no estudo russo. Isso foi quatro anos atrás. Então, o grande problema é que eu, quando eu não estava com vontade de fazer aquilo, eu tentava me forçar a fazer aquilo. E quando você se tenta forçar, ou quando você se arrasta no estudo, qual que é a probabilidade de você querer estudar novamente? Muito baixa. Então, você tem que fazer uma pequena pausa, né? Take a break. Então, você faz um pequeno break, uma pequena pausa no meio do estudo. Por exemplo, eu li aqui, eu sempre divido em partes, eu tenho um programa aqui, que eu consigo pegar um livro e repartir em partes equivalente de uma hora. Então, por exemplo, é 60 mil caracteres, o nome do programa que utiliza é bala a boca, né? Aí, eu falo detalhadamente lá no curso online de aquisição de idiomas, como é que eu faço para repartir em partes, né? Então, eu li aquilo até o final e eu coloco o equivalente a uma hora de conteúdo, que é 60 mil caracteres, porque cada mil caracteres vai dar mais ou menos um minuto de conteúdo. Só que eu leio mais rápido, então vai dar menos de uma hora. Então, aí, o que eu faço? Então, eu li esse pedaço, aí eu já... Como é que fala? Eu já aprendi alguma coisa do russo, eu entendi algumas mensagens. Então, quando eu entendo algumas palavras e frases e mensagens no russo e reviso coisas que eu já sei e aprendo mais um pouquinho, então, eu já estou... No próximo, uma vez que eu voltar a ler em russo, aí eu vou entender um pouquinho mais, vou revisar outras coisas que eu já adquiri das últimas leituras e tudo que eu já estudei nos últimos quatro anos, vou supor. Então, todo esse conhecimento acumulado, você revisa aquilo e você aprende alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Aí você vai fazendo isso, você quebra aquilo em pedaços. Então, é muito difícil você querer... Por exemplo, esse livro do Fukuryama seria equivalente a 11 horas de duração. Já tem outros 10 pedaços que eu tenho que ler. Então, eu repartindo em pedaços assim, aí eu peço assim, eu já li essa primeira parte, aí segunda parte eu vou fazer uma pequena pausa, gravar um vídeo, por exemplo, e, sei lá, ver alguma coisa diferente, ou ver em inglês. Então, por exemplo, eu poderia pegar uma parte e ler em inglês, porque o original é em inglês, mas eu traduzo para o russo para aprender o russo. Então, aí eu posso ler a primeira parte em russo e a segunda parte pode ser em inglês. Aí você pode estar intercalado entre dois idiomas. Então, aí que está o negócio. Não faz mal você começar a ler no idioma, vamos supor, eu inclusive, eu comentei aqui, né, que a melhor forma de você aprender um idioma, inclusive esse vídeo aí, ele conseguiu uma boa quantidade de views, é você ler, ouvir o idioma ao mesmo tempo, porque você está aprendendo os dois canais para usar a linguagem, e você traduzir aquilo que você não entende. Então, eu falei, cara, o único idioma que não funciona muito bem é o japonês, porque o japonês é difícil você saber que parte que está falando da frase no começo, mas teve um rapaz aqui que comentou e que já fez isso e que, de fato, é difícil, mas é possível fazer, tá certo? Então, no japonês eu nunca testei, eu testei até o russo, eu posso dizer para você, até os idiomas médios, tem idiomas fáceis, médios e difíceis. Os fáceis vai do espanhol, italiano, inglês, até o francês. Então, os médios é a partir do alemão, aí eu já coloco polonês, ucraniano, russo, então, idiomas eslavos ou idiomas mais nórdicos, tipo dinamarquês, suecos, então, esses idiomas aí são médios, eu consideraria. Os idiomas difíceis aí eu já colocaria o mandarim, o japonês, o árabe e etc., então, que é bem conhecido de todo mundo. Então, eu divido isso em três classes, tem as categorias do FSI, que é o Foreign Service Institute, que fala sobre treinamento de diplomatas para aprender idiomas estrangeiros, e tem lá quatro categorias, eu acho, e eles colocam realmente quais são os idiomas que demoraria mais de 2.200 horas para aprender, que seria o japonês, coreano, mandarim, por aí, certo? Que tem um sistema de escrita diferente. Então, mas eu diria que, onde eu testei até os idiomas médios, você consegue aprender o idioma aos poucos, certo? A questão é, quanto de energia que você coloca para aprender o idioma? Então, o que faria mais sentido? Eu ler, vamos colocar, uma hora no idioma durante 365 dias, ou tentar ler, vamos supor, que eu fazia antigamente, eu ficava o dia todo lendo em russo, aí no dia seguinte não queria fazer, depois de duas ou três semanas não fazia, ou até semanas e meses, provavelmente, eu ficava sem estudar russo. Então, eu meio que desistia, mas depois voltava. E eu falo que, na verdade, não existe tal coisa de desistir do idioma, porque se você parou de estudar no idioma por um tempo e depois você volta, você não começa do zero novamente. Você começa de algum ponto, é claro que você acaba esquecendo um pouco do idioma, se você largar por muito tempo, mas quando você volta, você não começa zerado, certo? É que nem andar de bicicleta, você pode até ficar 30 anos sem andar de bicicleta, se você voltar a andar de bicicleta, você vai ficar meio ruim no começo, mas à medida que você vai lembrando, você vai se acostumando novamente ao que você aprendeu e vai crescendo mais. Se você praticar bicicleta o tempo todo, você vai ficar mais, como é que fala, melhor assim para andar de bicicleta, né? Então, seria isso daí. Então, eu diria que faz sentido você começar do zero no idioma, mesmo sem compreender nada, simplesmente mergulhar e não se preocupar com entender 100% do que você está lendo, mas simplesmente você tentar entender algumas mensagens enquanto você está lendo. Ou seja, enquanto você está lendo, você tem que entender algumas palavras e frases, e se você conseguir entender aquilo, mesmo que seja menos de 10% do que você está lendo, você consegue imaginar do que se trata o documento, ou do que se trata a história. Então, esse é o começo. É claro que isso daí é cansativo. Sem dúvida, é cansativo. Mas aí você pode repartir isso em pequenos pedaços, e cada pedaço que você lê, você fica um pouquinho melhor. E isso não é algo que você faz do dia para a noite, você não vai perceber progresso de um dia para o outro. Você só consegue ver um progresso no idioma, principalmente aqueles idiomas que são dos médios em diante, diria que o alemão, o holandês e tudo mais, eu diria que você só vê progresso nesses idiomas ao longo de meses e anos, que você está consistentemente fazendo um pouquinho nesse idioma. Então, a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior, você não começa lavando a louça, imaginando que você vai lavar toda a louça de uma vez. Você simplesmente lava os copos. Aí quando você lava os copos, aí beleza, vou lavar os talheres agora, certo? Então você faz em partes. Então, se você pensar consigo mesmo, só vou estudar 10 minutos nesse idioma por dia, você vai conseguir estudar horas nesse idioma. Pode estudar horas ou pode estudar só alguns minutos mesmo. Mas a questão é a seguinte, tem que ter essa consistência, e tem que ter esse break, que coloca aí pra você não se cansar muito, num momento que você não está compreendendo tanto do idioma. Porque comparando com o português, qual que é a nossa tendência? E aquilo que é mais fácil, a lei do mínimo esforço, como diria o Hector, né? Que ele falou também lá no... Não lembro se eu falo. Acho que eu falo no nosso grupo, né? E também, se você quiser participar do grupo, entre aqui pelo link que está aqui abaixo desse vídeo e conheça o nosso curso. Também eu deixo lá tudo no site as informações, se você quiser participar do curso e também do nosso grupo de discussão a respeito aí de aquisição de idiomas, ok? Então, acho que por esse vídeo eu falei quase tudo que eu quero. Se faltou alguma coisa, eu vou complementar no próximo. É basicamente isso que eu vou fazer a partir de agora. Porque, normalmente, eu fico horas falando com o pessoal no Telegram e muitas vezes eu tenho dificuldade de saber ah, qual que é o próximo vídeo que eu vou postar, né? Aí eu penso assim, não, não vou fazer mais isso, porque às vezes eu gravo um áudio pra alguém aí eu penso assim, nossa, eu posso completar mais alguma coisa, talvez outra ideia, acrescentar uma nova ideia em cima dessa ideia que eu já compartilhei com essa pessoa. Então, eu vou fazer exatamente assim. Eu vou ver, realmente, o que faltou eu explicar aqui ou no próximo vídeo eu cumprimento e confiar na minha memória pra trazer a melhor informação aí pra quem tem esse objetivo aí de aprender qualquer idioma e na minha experiência prática e também um pouco da teoria que nos ajuda aí a estabelecer estratégias boas aí pra conseguir aprender o idioma. Qualquer coisa, pode comentar aqui abaixo também. Aí eu vou lembrando, certo? Eu leio os comentários, muitas vezes o pessoal pede pra eu comentar alguma coisa, aí eu consigo lembrar quando eu vou gravar um vídeo, aí a continuação aí eu posso mencionar aí o que você comentou abaixo desse vídeo. Então, por esse vídeo é só e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!